Música Ai meu Deus, como eu odeio avião, cara! Ainda pra ajudar uma porca dessa do meu lado. Pelo amor de Deus, que azar que eu tenho sempre, sempre que eu vou viajar de avião aconteça alguma coisa dessa. Ô, 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 acorda aí meu. Bom dia garotos. Oi, como está o voo de vocês? Tá péssimo, ele não para de roncar. Oh, tô dormindo aqui nem de boa. Bom, infelizmente com isso eu não posso ajudar. Bom, nós temos aqui macarrão, chá, o que vocês vão querer? Eu quero suco de laranja. Eu vou querer um remédio pra dormir, tem? Não, isso eu não posso te dar, senhor. Ah não, você tem alguma, sei lá, um... O que você tem aí? Macarrão? Sim, macarrão. Temos maçãs. Não tem nuggets, não? Não, infelizmente não. Cenoura? Sim, nós temos cenoura. Então eu quero uma cenoura. Por que tu pediu cenoura se tem cenoura aí na frente, Didi? Porque eu quero mais cenoura, algum problema? Caraca, você é um coelho nervo. Sim, obrigado. O que é o suco, moça? É um suco de laranja. Aqui. Caraca. Ah, olha, você derrubou em mim, cara. Caramba, meu. Fica ligada, meu Deus do céu. Que cara. Tá nesse aqui, né? Tá, obrigado. Mais alguma coisa? Obrigado. Como que é o seu nome, aromão? Bianca. Ah, ok. Muito prazer, Bianca. Muito obrigado, seu tratamento é muito bom. Muito bom. De nada. Se precisar é só chamar. Tá bom, obrigado. E outra? Oi, tô aqui. Por enquanto o voo tá tranquilo, né? Não tem nada de... Sim, por enquanto não temos nenhuma interrupção. Medroso tu, cara. Não vai ter nada de turbulência, não, né? Bom, isso eu não posso te prometer, mas... Normalmente é tranquilo. Obrigado. Muito obrigado pela aclamação. Vou voltar a dormir aqui, beleza, cara? Não, 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 cara. Não dorme, não. Pelo amor de Deus. Ah, então conversa comigo aí. Conversa comigo aí, senão eu vou dormir. E aí, qual é teu nome? Eu perguntei pra mim o que você faz da vida. Ah, eu, cara? Eu acabei de me formar, daí meus pais me deram permissão pra mim dar uma viajada, sabe? Eu vim com um amigo meu, só que ele tá sentado lá na frente. Aham. É, eu acho que ele tá sentado lá na... É. Orion! Oi. Não, só pra mostrar que você é o meu amigo mesmo. Ah, entendi. Que ele é o Orion. Ele tá tomando sopa? Ah, não sei. Ah, essa sopa aqui tá horrível. Tá horrível essa sopa aqui. Tá horrível, não quero ela mais. E aí, eu tô viajando com ele e tal, porque a gente vai viajar o mundo inteiro, cara. O mundo inteiro. Caraca, sério? Sim, a gente vai dar um rolezão pelo mundo, cara. E... Nossa, e esse cenoura, me dá um pedaço? Não, eu não como na coisa dos outros. Senhor. Sobre o que tá muito ruim. Para de reclamar, Orion. Ô, vou voltar a dormir, cara. Não tá dando essa nossa conversa. Senhores, atenção para o procedimento de segurança. Em caso de pressurização, despressurização, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você e depois ajude a sua criança ao lado, caso tenha. Muito obrigada. Em caso de queda, use os seus coletes de salva-vidas para se proteger. Em caso de queda? Calma aí, calma aí. Você falou queda? Blá, blá, blá. É, normalmente. Você disse queda? É... Se acontecer, senhor. Bianca, se... Se cair o avião, eu vou já ter morrido só do susto. Então, por favor, fala a palavra queda. Ah, esse cara fica falando em cair o avião. Não fala a palavra queda, por favor. Isso não tá tranquilo, não tá favorável. Tu não falou em inglês ainda, moça. Cadê a que? Vocês falam em inglês, não? Não, esse voou o seu amante nacional. Ah, sim. E se eu quiser ouvir inglês? É, eu acho que eu tenho o direito de ouvir inglês. Bom, eu posso chamar outra aeromoça. Chame, então. Eu não fiz um exército para isso. Eu quero o meu inglês. Senhor, você fala perfeitamente português. Você pode entender todas as ordens dessa forma. Calma, ó, ó, ó. Briga aqui do meu lado não, hein, por favor. Tá, vamos rocar então, tá bom? Tá. Vai, eu vou descansar. Obrigada. Ai, ai, que droga. Essa porcaria não passa, meu. Caramba, quantas horas, quantas horas de voo essa porcaria. Orion! Oi. Quantas horas de voo? Ah, não sei, mano. Eu tô com medo. Ah, se você tá com medo, imagina eu. Tô mascando a minha cueca aqui. Não tá tranquilo, não tá muito favorável, não. Pô, me dá um pedaço de santo cenoura. Cara, dorme. Vai, nossa senhora. Vou roncar. Ah, eu vou descansar um pouquinho aqui também. Ih, você tá olhando o que, ô cara da frente? Nossa senhora. É uma mulher, cara. Sei lá o que é isso. Atenção, passageiros. Estamos passando por uma hora de turbulência. Por favor, permaneçam sentados e com cintos afivelados. Xiii. Lascou. Ai, caramba, tá tremendo. Ai, eu vou mijar antes. Ai, meu Deus, o avião tá aqui. Tá dando aquela agonia no teu ouvido. Tá, tá, e tá tremendo pra caramba, cara. Olha isso. Ah, que droga. Pô, que piloto ruim. Caramba, que piloto burro. Ai, ele vai derrubar o avião, meu Deus do céu. Tô sentindo que ele vai derrubar o avião. Não, vai, cara, relaxa, né? Também não. Não, ele vai derrubar o avião, eu tô sentindo, meu Deus do céu. Cara, se calma, velho. Para com isso, cara. Para de gritar isso, meu Deus. É sério, é sério, é sério. Eu tô sentindo que ele vai derrubar o avião, meu Deus. Ai, caramba. Caramba. Não, não, não. Não, socorro. Passageiros, as luzes serão diminuídas por motivos de segurar-se. Ai, pode. Pode. Vai segurar-se. Meu Deus do céu, a gente vai morrer. Caramba, caramba, caramba. Calma, calma, calma. Para esse trem. Caramba, caramba. Gente, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Ai, caramba, tá caindo esse negócio. Tá pegando fogo? Como assim pegando fogo? Que fogo? Aonde? Ali, ali, ó. O que? Como assim? Ai, asa! Asa! Tá pegando fogo, garoto. Tá pegando fogo, garoto. Caramba, o avião tá caindo, gente. O avião tá caindo, gente. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Cadê a minha almoça? Cadê a minha almoça? Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. O avião tá caindo, eu não quero morrer. Tá faltando ar. Tô ficando, tô ficando... Ai, meu Deus. Tô ficando... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê aquelas mascarinhas? Cadê as máscaras? Essa porcaria não cai. Cadê a almoça também? É o problema? Cadê a almoça? Cadê a almoça? Cadê a almoça? Cadê a almoça? Tome, senhores, tome, senhores, tome, senhores. Quem precisar, pode usar essas almoça. Pegam aí, cara. Ah, dá, 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 por favor. Ah, não. Ok, beleza. Tô melhor, tô melhor. Cadê a almoça? Passageiro, ele se sumiu. Cara, a gente tá ferrado, velho. Tá ferrado mesmo. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse que não queria morrer. Que hora? Eu falei que a gente ia viajar de avião. Era melhor a gente ter caralho 50 horas de ônibus. Era o almoça. Era o almoça. Sim, senhor, sim, senhor. Pelo amor de Deus, tem algum paraquedas, alguma coisa? Eu vou, eu vou, eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Calma, cara, calma. Respira fundo. Responda, aeromoça. Ela tá de paraquedas. Caraca, tá explodindo. Como assim, tá explodindo o quê? Tá explodindo o quê? Eu ouvi o barulho. A aeromoça tá de paraquedas, eu vi. Como assim? Como assim? Me desculpa, mas eu tô indo. Alô? Ah! A aeromoça, senhor. Meu Deus! Eu acho que ela ia... A aeromoça de aeromoça. Eu vou morrer. Ah, não. Eu não acredito. A aeromoça, a aeromoça foi. Gente. Ah, não, ela deixou. Ela deixou a gente. Ela deixou a gente. A gente vai ter paraquedas. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Olha. Parece outro paraquedas. É meu. É meu. É meu. Que você, seu nada. É meu. Não, não, não. Ele pegou. Olha. Não. Desculpa. Desculpa. Meu Deus. Eu morri. Caramba, caramba, caramba. A gente tem duas escolhas. Pular se jogando. Morrer se jogando. Morrer se explodindo. Meu Deus. Caramba, o alarme está tocando. O alarme está tocando. Tô sentindo que está caindo. Odeão! Odeão está caindo, gente! Odeão está caindo! Odeão está caindo! Odeão está caindo aqui! Ah! Eu espero que vocês tenham gostado aí Porque essa série tá sendo bem complicada de gravar Mas eu tô me divertindo demais gravando ela Demais mesmo Hoje a gente fez uma mudança aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei Vamos tentar chegar aos 30 mil likes Se a gente chegar a isso, cara, é top demais E deixem nos comentários aí quais os sonhos, pesadelos que vocês acham Que algum dia eu vou ter Deixem aí e a gente talvez coloque aqui no canal Beleza? Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição Instagram, Snapchat, Facebook E é isso, galera Tamo junto Um abraço Se você não viu o primeiro vídeo, foi o ataque do tubarão Muito louco Valeu, falou e tchau Pum Tchau Tchau Tchau